Olá pessoal, beleza? Bom, estou hoje aqui fazendo essa comparação de gabinete aqui Eu estou atualmente com esse Phantom 630, ok? E tem um outro aqui que me chamou a atenção pelo designer dele Esse Kole Master SE Falam muito bem dele, eu vejo alguns posts aí O pessoal comenta muito dele aí, muito bom mesmo Aí eu queria saber aí de vocês aí que tem esse gabinete aí, os pontos positivos dele Se é legal mesmo, ok? Esse Phantom aqui eu vou, faz um tempinho já que eu tenho ele E eu acabei comprando ele porque eu tinha uma outra máquina com Mas a tampa lateral não fechava Porque esse dissipador de calor aqui, ele ficava encostando na tampa lateral E não tinha como fechar, né? É um dissipador de calor aí, Kole Master UV-8 Por sinal, um ótimo dissipador Eu estou também aí com uma placa-mãe Gigabyte Uma placa de vídeo R7, Safira Essa fonte CX600 Esses 3 HD aí, 1 TB cada um Para o principal e o resto aí para fazer download e guardar arquivos Também acompanha aqui, temos aqui também duas memórias aí 2 GB cada um fazendo Dual Channel Ventoinhas para dar uma boa refrigeração Temos 1, 2, 3, 4 Ventoinha aí Refrigera muito bem, apesar de ele ser um belo gabinete, né? Então ele já não esquenta muito Um gabinete aí Muito bom aí, está para rodar alguns jogos E quando com a ajuda de vocês aí, pessoal Deixe seus comentários aí Embaixo aí Ok? Será bem-vindo Um grande abraço a todos e valeu!